Olha a batida, olha o suído, olha a pegada Essa é mais uma com o Alcione Dias, meu patrão Olha balança, 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 balança Ah, que gostaria de se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Muitas palavras tenho pra falar Tô me guardando a tempo pra você Eu me comportei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito, mas Isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim E o desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu vim te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você E o telefone pra chamar nós é o seguinte B3-9269-5686 Chama nós, meu patrão Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando a tempo pra você Eu me comportei, fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom O meu bem te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom O meu bem te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom O meu bem te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite, não forró Essa é a pancada de Alciune Dias Olha o balançar Olha a pregada, olha a batida, olha o swing Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto, cabeceira Ele tá ali jogado Folo empoeirado E já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto, travesseira E já tá ali jogado A todo empoeirado E já faz mais de um mês E já faz mais da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Isso é o Senhor de Dias Tocando corações, apaixonar Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava ou depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu diga alô Eu diga alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu diga alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Só pra você Só pra você Só pra você No começo No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece E acalma O coração e a alma Perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Tô dando seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Mas perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo Seu beijo Todo mundo Sem você não dá Não dá Não dá Quem sabe dança E quem não sabe Só balança Só balança Bota pra estourar DJ Rogério Pancadão da pisadinha No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez Do começo a emoção Foi só pra ser Mas depois meu coração Não soube te esquecer Não soube não O amor O amor chega Ele faz morada Evolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece E acalma O coração e a alma Não dá Mas perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Dona do seu beijo Dona do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Dona do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Música Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer porque Vem dias, conta quantas vezes que você só quis brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor pro sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem, quando chega no momento isso é o certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ame e queira estar perto Eu abro mão de muita coisa por você, só me querer não devo Mesmo assim se alguém me perguntar vou dizer que valeu Valeu, cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sei que vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quanto me fez trapaça E resolveu brincar com os meus sentimentos Meu telefone pra chamar nós é o seguinte Às vezes a gente tem que ter coragem, quando chega no momento isso é o certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ame e queira estar perto Eu abro mão de tanta coisa por você, só me querer não devo Mesmo assim se alguém me perguntar vou dizer que é claro que valeu Valeu, cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sei que vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quanto me fez trapaça E resolveu brincar com os meus sentimentos Valeu, cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sei que vou lembrar Que a gente fez amor eu sei que vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quanto me fez trapaça E resolveu brincar com os meus sentimentos Tô convidado pra tocar no baile Tô convidado pra tocar no baile Salão bem apertado e não aguentava o peso do cantor Foi lá naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um bebê Foi só cantar no chão de oferecer Ela e ela quis subir no palco pra cantar com mim Olha, foi só cantar no chão de oferecer Olha, foi só cantar no chão de oferecer Salão bem apertado e não aguentava o peso do cantor Foi lá naquele baile que eu conheço Foi lá naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um bebê Na hora que a morena do palco subiu Olha, caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Essa é mais hoje, é o senhor que diz pra você Olha a pegada Olha o subinho, olha a batida Salto o pé, safodei Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho, de alguém pra conversar E entra ano e sai ano Mais que nada, só parece a empregada Que vem aqui cozinhar Eu tô achando que já tô fora do ponto Que eu tô ficando louco Sem ninguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Te convido com carinho e a gente vai jantar E eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa A comida lá é boa, quem prepara é empregada Eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa A comida lá é boa, quem prepara é empregada Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho de alguém pra conversar E entra ando e sai ando mais que nada Só parece a empregada que vem aqui cozinhar Eu tô achando que já tô fora do porto E eu tô ficando louco sem ninguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Te convido por carinho e a gente vai jantar E eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa A comida ela é boa que prepare a empregada Eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa E eu vou te levar pra comer em casa A comida ela é boa que prepare a empregada Eu vou te levar pra comer em casa Eu vou te levar pra comer em casa A comida ela é boa que prepare a empregada E o telefone pra chamar nós é o seguinte E três, nove, dois, meia, nove Cinco, meia, e o leia Chama a nova, patrão Olha a pegada de suílio, olha o sucesso Essa é pra tocar o coração Alciune diz pra você Balança, balança, balança Ontem te encontrei Você tava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Ai, você não me engana Sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Mas você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você E é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pega pra sofrer E eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você tava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Ai, você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Mas você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Essa é a pegada de Alcione Dias pra você Quem sabe dança E quem não sabe só balança Balança, balança Amo você Já dá pra ver que meu olhar disto Meu coração não fala, fica mudo Até parece-me me conhecer Só pra me ver Tanto e tanta régua que saudar Não tem busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu bem querer Me tomou conta do meu coração Até sabendo que toda paixão E eu preciso só cho em você Saiba que quando eu te vejo Provo do desejo Quer me consumir Quero de novo teu beijo Mata minha sede Fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim O Purg tem o olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim O Purg tem o olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Manda um abração especial Meu patrão Valmir Em Luzinópolis, Tocantins Volta pra estourar aí, meu patrão Amo você Já dá pra ver Que meu olhar te estudo Meu coração não fala Fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra me ver Tanto e tanta régua que saudar Não tem busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer Me tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E eu preciso só cho em você Saiba que quando eu te vejo Provo do desejo Quer me consumir Eu quero de novo teu beijo Mata minha sede Fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim O Purg tem o olhar no peito Ele diz que você sente saudade de mim O Purg tem o olhar no peito Ele diz que você sente saudade de mim Olha o pegado no zumbinho da batida Esse é o Cione Dias Pra tocar seu coração Olha o balanço O balanço O balanço O balanço Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor Que só me fez chorar Parece que pra esse amor Me entreguei demais Talvez até o meu amor Te sufocou demais Por isso eu tenho que parar Pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando te perder Sei que estou arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Olha a pregada, olha o suminho, olha a batida Isso é o Senhor de dias pra você Olha o balanço O balanço, 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 balanço Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance que eu quero te mostrar Como é que eu quero te dar o tempo Como é que eu posso te dar o meu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo E tirar essa dor de dentro do meu coração Vem matar o meu desejo E tirar essa dor de dentro do meu coração E o telefone pra chamar nós é o seguinte 63-9269-5686 Chama lá papai Eu sei o que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dá mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo E tirar essa dor de dentro do meu coração E vem matar o meu desejo E tirar essa dor de dentro do meu coração E vem matar o meu desejo E tirar essa dor de dentro do meu coração Essa é mais uma pra tocar seu coração Alcione Dias ao vivo pra você Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei quando eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei quando eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou E aí Eu vou seguir o meu caminho E aí 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 Obrigado.